Música Tem três corações que você viu Música Ué, amanhã você vai trabalhar Porque amanhã você vai trabalhar Música Você vai levantar Amanhã você tem que plantar as suas coisinhas Não, se chegar lá em casa é grande É pelo horário Se você já tiver a terra Música Areia Areia? Isso de areia É pedra É pedrinha Não, eu que perguntei aquela areia Aquele negócio branco que estava dentro Só que não é de praia Não, eu que perguntei 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 Isso é terra externa E as pedrinhas se você quiser tampar por cima As pedrinhas, né? Olha, eu abri aqui lá O arquíde Ele vai gastar muito Um pouquinho demais Vou botar as cascas de pina em baixo Para drenar, né? A rodovia está tranquila Está só para mim Está assim, bem tranquilinha, sabe? Só a sua, não é? Você pode tomar, né? Não, eu não é? Não, eu não vou botar as cascas de pina em baixo Vamos lá. 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 Vamos lá.